Oi gente, tudo bem com vocês? Que bom, aqui também tá tudo bem. Mais uma semana começando, pra quem tá assistindo o vídeo no começo da semana. Então eu gostaria de falar, como eu sempre falo, pra emanar coisas boas, falar muito bom dia, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar assistindo o meu vídeo, mas como eu gosto de falar assim, desejar e emanar coisas boas, então eu vim falar pra vocês assim, desta forma, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Bom, eu não sei o horário que você vai assistir, mas, se gostar do vídeo, não esquece de dar um joinha e compartilhar nas redes sociais. Eu vim falar sobre ontem, domingo, isso, aonde teve a gravação do programa do Silvio Santos, e ele, por si só, ficou muito nervoso, isso, então eu vim aqui comunicar a vocês que não ficaram sabendo sobre isso, que o nosso querido Silvio Santos acabou ficando bravo com uma das bailarinas, porque na hora que estava fazendo a propaganda do Roda Roda Jequiti, todas as bailarinas com a placa na mão, todas empolgadas e dançando e segurando a placa, e, de repente, uma das bailarinas do lado estava com a placa virada de ponta cabeça. Pra quê, gente? Hum, foi a gota d'água, porque Silvio Santos se enfesou e chamou mesmo, na chincha, vamos falar assim, a diretora que cuida das bailarinas, chamou ela e falou assim, você tá vendo fulana? Olha o que tá acontecendo com essa bailarina? E deu-lhe uma comida de rabo, vamos dizer assim, na diretora das bailarinas. E falou mais, retire-se do palco. A moça ficou tão desconcertada, a que estava segurando a placa errado, que ela acabou saindo do palco e tropeçando com um salto alto, mas não caiu, só tropeçou e saiu toda sem graça, toda desnorteada. Gente, que situação, hein? O Silvio não tá perdoando nada mesmo. Isso é complicado, porque, assim, ele já tá numa certa idade, tudo bem, a gente compreende, ele é o dono da emissora, a gente compreende, ele acha que tem o direito de fazer tudo, né? Bom, patrão é patrão. E a menina saiu, foi demitida. E pra falar um pouquinho mais do nosso Silvio Santos, ele também que fez aquele programa Bolsa Família, e trouxe mais uma família neste domingo, aonde a dona de casa, a mãe de família, falou pra ele assim, olha, Silvio, eu ganhei essa lava-louças, mas eu gostaria de trocar por um fogão. E o Silvio Santos falou que não, na hora. Eu não troco, eu não vou trocar. Mas aí, depois ele mudou de ideia e acabou falando com a direção, aonde a direção conseguiu efetuar essa troca. Em todos os programas do Silvio, ele nunca efetou troca nenhuma de brinde, de prêmio que as pessoas ganham. E essa dona de casa teve a sorte de receber essa troca da lava-louças por um fogão que ela estava precisando. Isso é muito bom, né, gente? Além do mais, que ela também falou que estava precisando de um toca-discos, porque falou igual o jeito antigo, não falou um aparelho de som. Um toca-discos, Silvio, já estou precisando de um pra escutar na minha casa. Uma musiquinha bem gostosa. E o Silvio falou assim, mas você já ganhou seus prêmios. E mesmo assim, ela acabou levando o fogão que ela tanto queria e levou também o toca-discos que ela pediu. Que o Silvio Santos foi muito solidário, foi muito bondoso e acabou doando, fazendo esta caridade para o casal do Bolsa Família. Então é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês, do programa do Jequiti, o que aconteceu com a bailarina, e também sobre o Bolsa Família, o programa que foi ao ar ontem, no dia 2. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por me acompanharem, por já estarmos na quantidade de números que estamos no meu canal. E eu tenho certeza, gente, que a gente vai chegar a 5 mil muito rápido. Muito obrigado por vocês estarem comigo. Um beijo no coração. Wash Baby!